Olá, minha gente e amiga da Itop News. Veja quem partiu. Lamento, minha gente e amiga, triste notícia. Vou tentar compor um cordel que homenagei Carol Cospe Fogo e sua contribuição para a arte dos cartoons. No céu de Minas, uma estrela a brilhar, Carol Cospe Fogo não deixa de inspirar. De Belo Horizonte seu traço a ecoar. No mundo dos cartoons sempre a reinar. Publicitária, cartunista, mulher de lutar. Com charges afiadas, soube seu lugar marcar. Por seu talento fez o Brasil se encantar. Primeira dama do cartoon veio a se consagrar. Em 2016 começou a ilustrar. Insatisfeita com o mundo decidiu se expressar. O prêmio Ângelo Agostini veio a conquistar. Com traço afiado, seu nome a gravar. Na última semana nos deixou a lamentar. Uma parada cardíaca veio a nos privar. Carol Andrade, Carol Cospe Fogo a assinar. No céu agora vai continuar a desenhar. Charges de protesto deu ao mundo a mostrar. Artista de garra sempre a provocar. No coração do povo, sua arte a residir. Carol Cospe Fogo jamais irá partir. Muito triste, viu, gente? shuta tal 혹시? Hey, hey! 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 Come on! Ghetto greenwich! Hey my god, I can't tell them what they're doing, hacer! man, you man! How big do them are? Obrigado. O quadro de saúde dela, ela teve então uma parada cardíaca. O corpo da Carol de Andrade, a Carol Cospefogo, vai ser cremado hoje. Além do pioneirismo, essa artista querida deixa um legado inspirador de desenhos que tinham traços provocativos, como o próprio nome dela diz, além de celebrar também o amor, a diversidade, a doçura, o nome dela, Cospefogo, Segundo os Amigos, era justamente uma referência ao seu descontentamento, que muitas vezes era retratado nos desenhos. Carol, nós temos aí algumas charges feitas pela Carol, que ela fez especialmente para o Conexão. Olha, essa foi a primeira charge que a Carol fez para o Conexão, logo depois que a gente estreou. A gente tem aí no desenho eu, Burnier, Otávio Guedes, Divaldo e Camila. Estamos todos aí nesse desenho, foi logo depois da estreia do Conexão. E a Carol fez um outro desenho para a gente também, olha, esse aí inspirado naquele, nas meninas superpoderosas, ela fez eu, Camila e Beth Pacheco, com umas superconectadas. Carol tinha essa característica de cuspir fogo em quem interessasse, mas era fazendo sempre críticas muito inteligentes a tudo que acontecia no Brasil, mas também um lado amoroso muito lindo. Essa foi uma das charges dela que viralizou na internet quando foram denunciados aqueles episódios de morte dos Yanomami no início do ano. É uma charge linda que eu consegui, para mim, é uma das minhas preferidas.